Criador da cidade de Mossoró, Rio Grande do Norte, convite de alguns colegas aqui de Rondônia, a gente queria deixar aqui esse depoimento. A empresa que hoje está prestando serviço aqui na cidade de Mossoró, tem trazido muito constrangimento, um incômodo grande, a população mudou toda uma logística de rotas que havia em Mossoró, trazendo grandes problemas, especialmente aos estudantes, a já vista sermos aqui um polo universitário, com cinco universidades, e principalmente aos trabalhadores que estão tendo que pegar dois ônibus, pagando o dobro do que pagava, já que o prefeito tinha prometido que haveria intercambiamento, só se pagaria uma passagem, e principalmente também a dificuldade de chegar no trabalho, ou nas universidades, nas escolas, porque os ônibus estão quebrando muito, a já vista não serem ônibus novos, como foi prometido. Então a gente lamenta isso, e a gente espera que vocês aí talvez tenham mais sorte do que a gente aqui em Mossoró. Como que é essa situação aí do... Quantos ônibus foi... Porque a licitação era para quantos ônibus e quantos tem hoje? Na realidade não houve licitação, foi feito um contrato emergencial, 35 ônibus, só chegaram 17, né, no primeiro momento, depois é que chegaram os demais, só tem 32 ônibus rodando, quando nós sabemos, e no mínimo, no mínimo, teria que ter uns 50 ônibus. A gente espera que ocorra a licitação, e que essa licitação, outras empresas, né, possam participar. Estaremos de olho, porque exigiremos que hajam, né, que tenham a exigência de ônibus novos, porque ônibus com seis anos de uso, com certeza, já é um ônibus que precisa de uma manutenção mais acurada, que é o que não está ocorrendo aqui, por isso que tantos ônibus estão quebrando. Tchau, tchau.